Um país que nasceu com a dádiva de ser um dos maiores produtores de comida no mundo. E assim, ter a possibilidade de alimentar quase um bilhão de pessoas espalhadas por este globo terrestre. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro e exigiu esforço redobrado de produtores rurais, pesquisadores, técnicos, trabalhadores do campo. Na década de 50, o Brasil era importador de inúmeros produtos, como a carne. E foi com muito suor e dedicação que passamos a ser o maior exportador do mundo. Sendo exemplo de pecuária com sustentabilidade, produzindo cada vez mais na mesma área, sem precisar desmatar mais terras. Apenas com investimentos em tecnologia e muito trabalho. A agropecuária é um setor de orgulho nacional, ajudando a mover o país para a frente. E quem dera outros setores brasileiros pudessem ter a honra e o compromisso com o desenvolvimento de toda a nossa nação. Agropecuária brasileira, sempre a serviço de um país melhor. Agropecuária